Boa tarde a todas que participam da oficina FEPAM Hoje eu quero agradecer de coração a presença de todas em massa que teve no último sábado Que foi muito produtivo, foi muito destrutivo, todas gostaram E hoje eu quero mostrar aqui um produto que até já foi citado nas oficinas anteriores E que ele tem várias utilidades, não só essa utilidade comercial Que é a esponja abrasiva, esse produto aqui Eu tenho ele de vários formatos Tenho ele bem quadradinho Tenho ele arredondado com pontas de canto E tenho essa daqui que é um pouco mais reforçada A esponja abrasiva serve muito para fazer serviços mais em bases planas Uma tinta velha, para fazer a limpeza de um móvel de base plana E hoje a gente vai mostrar também qual a outra utilidade que ela pode ser usada também Não só para a área comercial, mas também para a área de utilidade doméstica Então a gente vai mostrar para vocês como é fácil fazer limpeza de panelas Aquela velha gordurinha que fica e sobra aqui na panela A gente vai mostrar para vocês como é que é fácil trabalhar isso daí Então até mais e a gente vai acabar mostrando para vocês Olá meninas, estou aqui de volta para mostrar para vocês a capacidade de limpeza dessas esportes abrasivas Como a gente tinha dito antes Mostrar algumas aplicações delas além dessas De tirar oxidação de alguns materiais ferrosos Por exemplo, alicate e furrijado você consegue remover bastante com isso daqui Algumas partes metálicas também você consegue remover Limpeza profunda, vidro com areia, cimento Se você passou uma pintura ali na quebra janela Você consegue remover com isso daqui com maior facilidade E agora eu vou mostrar a gordurinha da panela Olha só, está bastante engordurada Foi deixada de propósito para a gente fazer esse vídeo E mostrar para você a facilidade que é o trabalho com remoção dessa ferramentinha aqui Muito simples Você pode usar um pouquinho de água ou não se não quiser Depende do outro ambiente Com a água mais fácil você refrigera o material Olha só Muito fácil de remover Olha só Removeu completamente aquela gordurinha Até nos locais mais de difícil acesso ela consegue ir Ela tem um cantinho aqui Você consegue remover E até a próxima Com mais um novo produto que a gente pode mostrar daqui para frente Até mais E aí Obrigado.